O jogo que é febre na internet, agora na versão impressa. Jogue quantas palavras quiser por dia, sem limite de tempo ou tentativas. São mais de 250 jogos, divididos em 3 níveis, fácil, médio e difícil. Wordle e Termo, agora em livro. A partir da dica fornecida ao lado do diagrama e seguindo as instruções de posicionamento das letras, você deve descobrir as letras que completam as casas em branco no final do quadro, para desvendar a palavra da resposta. Fique atento, pois há casos em que uma ou mais letras não constam no quadro e devem ser descobertas por dedução ou lógica. Pronto para o desafio? Boa sorte! Tchau, tchau! Obrigado.